E agora, se você é daqueles que não gosta de mexer, que toquem no seu cabelo, ou que você acha que seu cabelo tá murchinho, vem que a gente vai falar de couro cabeludo. Fica aqui. A gente vai falar de couro cabeludo, que é a parte da pele do nosso corpo, onde se concentra a maior quantidade de pelos, que são os cabelos. Tem características específicas e merece a nossa atenção e cuidado, pra que se mantenha saudável, e assim seja evitado algumas doenças. Pra gente entender mais sobre essas doenças, a gente recebe o biomédico e tricologista, papai, doutor João Gabriel Fernandes. Gostou do papai, né, doutor? Gostou do papai. É o título mais ilegal. Não é o mais legal? Está ilegantérrimo, como sempre, doutor. Oh, gratidão. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Toda vez a gente fala que a gente vai falar mais do couro cabeludo, eis que estamos aqui. Doutor, couro cabeludo, a gente esquece que ele faz parte do nosso corpo. Porque tem pele, e a gente fala, não, mas é? Será? Será? É, não é, doutor? Nele a gente consegue descobrir doenças e tudo, assim? Consegue. E sabe o que é mais fantástico? Até pra todo mundo que está em casa nos assistindo. Eu já cuido de pessoas há mais ou menos uns 10 anos. Só que nos últimos dois anos, eu tenho mudado bastante a minha visão sobre cabelo e couro cabeludo. Por quê? Porque a grande maioria dos colegas que trabalham na área, e eu me incluo no meio, principalmente de alguns anos atrás, a gente foca muito no couro cabeludo, na queixa estética, que é perder cabelo, queda de cabelo, falhas. Só que o couro cabeludo, ele é um mapa daquilo que está acontecendo no nosso interior. Eu falo hoje, pela minha experiência na rotina, no consultório, cerca de 10 a 20% no máximo, são problemas ligados a couro cabeludo. A grande maioria das vezes, quando a gente identifica um problema, é apenas um sinal clínico de algo que está errado por dentro. Qual é isso? Então, o cabelo é a manifestação de um problema interno. Por isso que quando eu falo, ó, meu cabelo cai há muito tempo, investiga com um especialista. Por quê? Talvez o seu cabelo esteja apenas te dando um sinal do que está por dentro. Então, é a ponta do iceberg. E através do estudo do couro cabeludo, a gente já tem um norte para saber o que investigar bioquimicamente com outros exames complementares, como os exames de sangue. Que incrível! Doutor, quais são as doenças que, de repente, é até fácil de você diagnosticar quando você vê o couro cabeludo, por exemplo? Ó, as principais que dá para a gente investigar. Dá para investigar deficiências nutricionais como ferro, B12 e vitamina D. Dá para investigar insuficiência ou deficiência grave de proteína. Dá para a gente também avaliar, por exemplo, casos de psoríase, que é uma doença autoimune que afeta propriamente o couro cabeludo. Dá para avaliar dermatite seborreica. Por exemplo, nessa análise que nós faremos, por exemplo, a gente consegue fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Por quê? Porque quando você olha o couro cabeludo e vê uma descamação, não dá para saber se é caspa, se é psoríase, se é dermatite seborreica ou se é uma descamação normal, trivial. Então, na tricoscopia, a gente consegue ir mais a fundo em algumas análises de alguns sinais clínicos que facilitam esse diagnóstico diferencial. Então, quando a gente avalia o couro cabeludo, a gente consegue ver essas autoimunes, as doenças nutricionais e também as alopécias por causas genéticas, como a calvície feminina e masculina, que ela precisa de sinais muito clássicos. Então, dá para a gente ver a atrofia do folículo, afinamento dos fios, o amarelamento do couro cabeludo, que indica o processo de aumento da oleosidade. Então, dá para a gente avaliar muita coisa observando o couro cabeludo. Então, vamos fazer o seguinte, já vamos ali para a gente ver. E a gente vai falando das doenças aos poucos, que a gente tem as fotinhos e você vai explicando o que é cada coisa? Vamos sim. Então, vamos lá, minha gente, porque nós temos uma modelo e o doutor trouxe hoje, como chama, doutor, esse aparelho? Videotricoscopia. Videotricoscopia. Por favor, doutor, fique à vontade. Você já fez uma vez algum desse? Não. Nunca? Não, nunca. Vai fazer a primeira vez, a gente vai ver o seu couro cabeludo. Primeira vez. É muito legal isso. Esse equipamento, ele é bem bacana pela versatilidade. Por exemplo, eu uso ele no consultório. E lá no consultório, eu faço algo muito parecido com o que faremos aqui. Eu projeto o computador em uma tela maior, que facilita até para a paciente poder ver aquilo que está acontecendo no couro cabeludo dela. Que legal. Que é muito legal você também acompanhar o exame, não apenas eu, né, o profissional, mas também o paciente saber o que está acontecendo. Então, esse exame, ele consegue expandir o couro cabeludo em até 180 vezes o tamanho normal. Hum, então dá para ver bem. Dá, dá para ver até vascularização, os vasos sanguíneos, dá para ver tudo. Que interessante. Quer ver, por exemplo? Vamos, eu vou ficar desse ladinho para a gente conseguir ver todo mundo ali. Então, por exemplo, até para quem está em casa. O que é que no consultório eu procuro observar? Antes de começar na tricoscopia, dá licença, eu procuro ver, dar uma olhadinha no couro cabeludo, se tem alguma área, por exemplo, que está com mais falta de cabelo. Então, por exemplo. As entradinhas. É, está vendo as entradinhas? As entradinhas já acaba sendo um lugar bem bacana para a gente observar, porque dá para ver que tem um monte de cabelo fininho. Aham. E a linha do couro cabeludo dela, que a gente chama de hairline, ela vem mais até a região frontal. Só que o cabelo não está acompanhando. Aham. Essa região aqui na nuca, que é atrás do couro cabeludo, é uma área que quase nenhum problema afeta. Então, a gente, eu até brinco que é a Suíça do couro cabeludo. Por quê? É uma área neutra, quase não acontece nada, ninguém se mete nessa região. Que demais! Todo mundo vive bem com seu chocolatinho ali. Exato. Então, aqui na Suíça, vamos observar aqui, para a gente poder ter uma média de como é que é o couro cabeludo da Jillian. Vamos lá. Olha. Ah, ele não está indo. Opa. Ali está com o problema da Suíça. Ah, calma aí. Deixa eu ver aqui a luz dele. É o computador. Está funcionando bem até agora. Ah, é assim mesmo, doutor. É o ouvido. É, na hora de mostrar para todo mundo, ele fala assim, quer saber, vou dar uma enrolada. Falou de Suíça, eu estava querendo ir lá, dar um passeio. Aí, agora vai. Pronto, agora foi. Então, aqui vamos para a Suíça. Olha. Então, quando a gente olha aqui o couro cabeludo... Olha que bacana. Olha. Olha. Dá para ver? Dá, dá para ver que ela até tem um cabelo mais clarinho ali. É, então, por exemplo, aqui quando a gente olha, também que o couro cabeludo é bem branquinho... Bem branquinho. Não importa a etnia, o tom do couro cabeludo é sempre mais pálido. Ah. Ele é mais branquinho. Por quê? Toda melanina, que é o pigmento da nossa pele, ela é depositada na raiz do cabelo. Então, quem protege o couro cabeludo da radiação solar, por exemplo, é o fio de cabelo. Por isso a importância de ter cabelo. Aham. Que para você justamente evitar, por exemplo, câncer de pele, um exemplo, na região do couro. Então, quando a gente olha a raiz do cabelo, a gente consegue notar, olha, que o bulbo nasce com dois, três fios. Aham. Algumas vezes, quem está vendo pela primeira vez, fala, nossa, mas e esse espaço todo sem cabelo? É porque, lembra que eu falei que aqui a gente amplia até 180 vezes o tamanho? Por estar muito ampliado, até o espacinho que é microscópio... Micro, fica maior. Fica maior. Mas a espessura aqui do cabelo da Julie está perfeita. Ela é cabeluda, doutor? Cabeluda. Olha quantos fios por folículo. E além disso, olha os cabelinhos mais fininhos, que são os baby hair. Que legal, amigo. Olha quanto cabelinho nasce, Ana. Aí, quando a gente olha aqui na frente, por exemplo, olha como a densidade é diferente. Nossa. O cabelo aqui já fica mais fininho. Mais fininho. Mais fininho. É, já tem um espacinho maior. Tem um espacinho maior. Então, aqui já é uma região que é interessante pontuar. Talvez, o que possa estar afetando aqui? Falta de alguma vitamina ou mineral. Cante de ferro, B12, vitamina D. A Julie é jovem. Então, mulheres jovens, normalmente, sempre afetam um pouco essas vitaminas e minerais. Então, é importante investigar o que está em falta para poder começar uma suplementação. Então, às vezes, é algo que no dia a dia ninguém olharia. Agora, sabendo que essa é uma das possibilidades, aí já cabe, por exemplo, complementar com um exame sanguíneo para poder ver o que está em falta. Quando a gente olha aqui do outro lado, e uma curiosidade que poucas pessoas falam, é que nós também temos mais folículos de um lado do que do outro. Por isso que, às vezes, você fala, nossa, por que eu gosto mais de pentear de um lado do que do outro? É, fica mais jeitoso. É, porque tem lado que tem mais cabelo mesmo. É natural. E tem a ver com o lado que a gente dorme, às vezes, doutor? Não. Não, né? Isso já é um mito. É uma associação, mas não tem relação direta. Que interessante. Mas mesmo aqui, faltando um pouquinho de cabelo, o couro está saudável. Não, está muito bonito esse seu couro cabeludo, hein? E olha o fio de cabelo dela como é forte. Ele é forte, dá para a gente ver bem cada folículo, né, doutor? Ela falou que tem um delayzinho aqui. Aí. Olha só. Está vendo as pontinhas brancas? Aham. Aquela ali é a pontinha dos cabelos que estão crescendo. Que legal! Porque o cabelo, ele nasce tão fininho que ele não tem tanta cor. Aí, conforme ele engrossa, ele vai ficando mais escuro. Então, a pontinha do cabelo é sempre mais fininha e despigmentada. Olha quanto cabelinho novo. Que interessante! Quanto cabelinho novo! Aí, os mais escuros são os fios mais velhos, os mais maduros, que estão crescendo mais tempo. Porque o cabelo, ele pode crescer por até 5 a 6 anos. Então, o cabelo está crescendo bem. Que interessante, doutor. No caso aqui, a Júlia está maravilhosa com esse couro cabeludo. Tá. Mas, às vezes, quando o senhor vai colocando o aparelho na cabeça das pessoas, vai vendo algumas doenças. A gente tem umas fotos aqui. A gente pode colocar para o doutor ir explicando o que pode acontecer. Doutor, o que é aí, neste caso? Ó, nesse caso, está vendo que as plaquinhas são bem branquinhas? Aham. E tem um tom bem avermelhado por baixo? Sim, parece que tem uma ferida. Parece uma ferida. Aí, está com uma característica muito clássica. As placas são bem brancas. Aham. Então, a tendência é que seja a psoríase. E dá bolinha, doutor, né? Um monte. Dá, coça, incomoda. Aí, as pessoas coçam e começam a arder porque machuca. Se fosse, por exemplo, placas mais amarelas, talvez poderia nos indicar outro problema, que é a dermatite ceborrica. Que a gente tem aqui também, não tem? Coloca para a gente ver. A diferença de uma para a outra. Ah. Vamos comer amareladinha? É amareladinha. Porque a psoríase é a placa de queratina da pele que está soltando. Aham. Na dermatite ceborrica também. Mas um dos fatores da dermatite ceborrica é que a glândula sebácea que produz óleo, ela joga mais óleo em cima da placa de queratina. Então, a placa que é branquinha fica amarelada por causa do óleo da pele. Olha isso. Está vendo que é bem claro? É. Não é tão difícil da gente ver a diferença. Que interessante. O que mais a gente tem aqui, Dê? Para a gente mostrar. Ah, as entradas. As entradas. Isso daí já tem uma cara de ser um efluvio telógeno. Aham. Ou também, é porque, por exemplo, essa moça tem um cabelo bem lisinho, né? Aham. Mas poderíamos também supor que pode ser uma alopecia por tração. Às vezes uma trança muito forte, um mega hair. Que vai puxando. Que vai puxando e pode arrancar. Então, pode ser um efluvio, uma queda espontânea por desnutrição, ou pode ser uma queda por tração. Que interessante, Dô. Mas não seria uma alopecia, uma alopecia por enquanto, não? Por enquanto, não. Hum, boa. Vamos para a próxima para a gente ver. E aí, doutor? Essa daí, ó, ela já tem um característico, pode ser duas coisas. Pode ser a alopecia areata, que ela é autoimune, mas também pode ser uma tricotilomania. O que é isso, doutor? Tricotilomania é quando a pessoa arranca. Isso. Por quê? Geralmente, quem tem tricotilomania, acaba tendo as falhas sempre na parte de trás. Que é na parte que fica ali distraída, enrolando e puxando. Exato. Não é, a pessoa fica aqui, a parada, distraída. Aí puxa e arranca. Mas, doutor, fica lisinho, não nasce mais cabelo ali? Na verdade, se a gente olhar ali no ponto, tem até uns pontinhos pretos. Aham. Então, nessa região, nasce cabelo também. Tanto na areata, quanto na tricotilomania. Só precisa estimular. No caso da areata, como ela é autoimune, temos que modular a imunidade, para não ficar causando queda de novo. No caso da tricotilomania, a paciente tem que procurar algum tratamento psicoterapêutico. Fazer um acompanhamento que controle essa ansiedade. Aí, dessa maneira, ela vai parar de arrancar o cabelo. Que interessante isso. Vamos para a próxima, Dê? E aí, doutor? Está machucadinho, hein? Está machucadinho. Essa fica um pouquinho difícil. Mas dá para ver, está vendo os cabelos bem fininhos? Aham. Provavelmente tem uma alopecia androgenética aí, mas pela inflamação, porque essa imagem é o que a gente chama de tricoscopia não polarizada. Então, a imagem brilha muito. A gente não consegue ver alguns detalhes, igual a gente viu. Viu que aqui não tem tanto brilho? Aham. Mas, pela característica, pode ser uma androgenética com foliculite. Está vendo os pontinhos amarelos? Sim. Então, esses pontinhos amarelos são foliculites, que é quando o folículo inflama. Ele fica com essa bolinha avermelhada. Parece uma espinhazinha. Parece uma espinha. Aham. Então, provavelmente é uma foliculite associada à alopecia androgenética, por causa do afinamento do cabelo. Como na androgenética a gente tem mais oleosidade, o folículo pode inflamar um pouco mais. Interessante. Doutor, quem tem lúpus também consegue ver tudo pelo couro cabeludo? Também tem uma queda de cabelo? Existe uma condição específica que chama lúpus eritematoso discoide, o LED. Então, ele afeta o couro cabeludo especialmente. Então, ele forma placas discoides bem fundas, porque ele forma uma atrofia do couro cabeludo e uma lesão que dói muito quem tem. Então, é uma lesão espontânea, nada causou. Foi causado pelo corpo mesmo. Então, dói e dá para ver sim pelo couro cabeludo. Então, quando a gente vai fazer um exame desse, a gente consegue descobrir as quedas, o que realmente está acontecendo e cada tratamento é individualizado, doutor? Exatamente. Porque o efluvitelógeno, ele pode ser causado por deficiência de ferro, ou por deficiência de B12, ou vitamina D, ou proteína, ou tudo junto ao mesmo tempo. Mas eu já atendi muitas pessoas que têm só uma das deficiências. Então, eu preciso focar naquela que está mais deficiente. A androgenética, a gente pode dizer que ela é um pouquinho mais generalizada, porque a causa tem que modular os mesmos fatores. Mas o que vai mudar? O tipo de estímulo que vai ser feito, se vai ser para homem, se vai ser para mulher. Então, esses fatores podem mudar um pouquinho. Agora, as autoimunes, aí o padrão é totalmente diferente, precisa ser realmente muito individualizado. Então, não tem um tratamento que serve para todas as quedas de cabelo. Por isso que algumas promessas que tem por aí, tal coisa resolve totalmente a queda. Não tem como, porque primeiro a gente tem que ter um diagnóstico. Saber o que é. Exato, porque sem saber o que é, como que eu vou resolver o problema. Então, por isso que cada tratamento precisa avaliar qual é o caso. Boa, perfeito. Vou te falar, Júlia, você está arrasando nesse cabelo, não está, doutor? Se a gente fosse fazer aqui, falar para ela como está o couro cabeludo de Júlia, doutor? Olha, está 100% saudável. Só tem que revisar um pouquinho da alimentação, o que está faltando aí para esse cabelo ficar mais cheio. Mas o couro está saudável, não tem alopécia. Você já percebeu que você tem menos cabelo aqui na frente? Você acha, sabe mais ou menos o que é? Sim, é a entradinha que eu sinto. É, né? Tem um pouco menos. Mas eu sempre tive bastante cabelo. Sempre teve bastante cabelo? Sempre tive bastante cabelo. Fiquei surpresa de ter mais na 100%. Você viu tanto? Muito, e o cabelo é pesado. É, que demais. Eu adorei. Doutor, quando a gente tem bastante cabelo igual a Júlia, significa que a nossa saúde está bem? Totalmente. Significa que está em ordem, come bem, o cabelo está bonito. Fora que assim, o cabelo tem brilho, não é aquele cabelo opaco. Então, mostra que a Júlia está muito saudável e também não tem nenhuma doença no couro cabeludo. Então, a Júlia, assim, aparentemente não tem nenhuma chance de ter algum problema capilar. Que interessante isso. Adorei, você viu? Arrasou. Ganhou elogia ainda, Júlia. Parabéns. Viu? Obrigada. Tem perguntinha de WhatsApp. Ah, dá tempo de fazer? Uma só. Vamos. Vamos lá, Léo. Bora ver aqui. Perguntinha para o doutor. Ou para a Júlia, né? Vamos ver o cabelo dela estar bonito. Tatiana Apolinário. Boa tarde. Meu esposo sofre com oleosidade no couro cabeludo. Não é visível a olho nu, mas o travesseiro sempre fica todo amarelado. O que poderia ser... Obrigado, Tati, pela pergunta. Que legal isso. Excelente pergunta. Boa. O homem tem uma tendência, né? O homem tem o que a gente chama de perfil androgênico. Como nós, homens, temos mais testosterona, nós também temos na pele mais receptores androgênicos, que são os receptores da testosterona, né? Então, dessa maneira, a glândula sebácea, ela é muito sensível ao efeito da testosterona. Então, alguns homens podem ter mais receptores na pele do que outros, o que justifica alguns homens terem muito mais acne, o que justifica alguns homens terem um couro cabeludo, uma pele mais oleosa. Então, nesse caso, o que pode ser feito é usar shampoo anti-oleosidade pra controlar mais essa oleosidade, tá? E verificar também, porque às vezes se o cabelo é muito fino, não tem pra onde esse óleo se espalhar. E ele fica mais encharcado. Então, dessa maneira, uma dica é use shampoo anti-oleosidade, né? De controle dessa oleosidade e, se for necessário, lave o cabelo mais de uma vez ao dia. Boa. Porque essa coisa de não lavar o cabelo e pra deixar que vai ficar mais oleoso se ficar lavando mais vezes, não é verdade, né, doutor? Não é verdade, tem que lavar pra tirar o óleo. É. Viu, meu, gente? Muito bom. Doutor, seja sempre muito bem-vindo, eu adorei. Obrigada. Júlio, muito obrigada, viu? E você de casa, se tem dúvida, manda pergunta pro doutor que ele responde tudo pra você. arroba doutorjoãogf e o telefone é o 11 95226 8060. Obrigada, doutor. Eu te agradeço. Adorei, viu? Legenda Adriana Zanotto